Vitória pra quem acordou agora e muita glória pra quem nunca dormiu. Tamo junto no foco, ganhando as ruas como se fosse um bloco. Gigante, mas sem batucada, gente revoltada, se sentindo mal representada. Puxaram o pino da granada, e agora o bagulho ficou sério. Vozes gritam contra o retrocesso, o grito é coletivo, vem da rua e se reflete no congresso. Mais que vinte centavos o preço tá em indignação, manipulação, corrupção, falta de decoro. O braço armado faz cordão de isolamento e baixa o couro, olhos lacrimejam e alguém segura o choro. Fudeu, vai ser assim, a cada escândalo, quem quer que a farra chegue ao fim, não é fândalo. Um monstro que acorda e sai do posto de otário quando percebe que tamo longe de ter um país igualitário. O povo unido, sem sigla de partido, independente, coração valente, o orgulho ferido. Com uma representação que não representa, sem representatividade que não se apresenta. A gente enfrenta, só fica na pista quem aguenta. O corrupto se esconde e da responsa se ausenta. Nosso partido são corações partidos, a raiva vai estar apontada pros verdadeiros bandidos. Esquerda não contemplou, direita ignorou, acorda, lava a cara que o gigante já acordou. E que não durma, informe muito mais do que uma turma. Uma corrente, Brasil pra frente, tá no cartaz. Tolerância a zero, pra quem faz a guerra e fala de paz. Descobrimos a trama, muita grana nessa lama, formando o negro drama, pique e o samba que tem gana pra detonar quem engana. A rua clama e o povo chama. Obrigado. Obrigado.